Olá, bem-vindo ao Panorama. Aqui a gente reúne algumas das reportagens mais relevantes do ponto de vista do trabalhador e dos movimentos sociais produzidas e exibidas pelo seu jornal. Reportagens que tratam de temas como democracia, inclusão, cidadania e direitos humanos. Na semana passada, depois de cinco meses em lay-off com contrato de trabalho suspenso, mais de mil trabalhadores na Volkswagen voltaram ao trabalho na fábrica de São Bernardo do Campo. Na mesma planta, sete mil trabalhadores permanecem no programa de proteção ao emprego. Este diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC explica que o retorno dos funcionários é o cumprimento de um acordo feito entre a Volkswagen e o sindicato que determina que nenhum trabalhador seja demitido até 2019. O lay-off é a suspensão temporária do contrato, mas o funcionário continua recebendo o salário. Em alguns casos, o valor é integral e em outros, reduzido. O lay-off é uma das ferramentas utilizadas pelas empresas para evitar cortes em momentos de baixos resultados. Trabalhadores que estão passando por um período difícil e o lay-off é uma ferramenta que a gente precisou usar para atravessar esse momento. Então, o trabalhador está feliz e a gente acredita num bom retorno desses trabalhadores. A Volkswagen adotou o lay-off em janeiro. Outro grupo de 800 funcionários permanece afastado até o início de agosto. Para o sindicalista, a volta dos metalúrgicos ao trabalho é uma conquista. Nós temos um acordo que está garantindo o retorno. Então, o acordo nós fizemos num momento bom e a gente mostrou a direção qual que era naquele momento de estar fazendo um acordo que desse previsibilidade tanto para a fábrica quanto para os trabalhadores. Então, é uma vitória dos trabalhadores nesse momento. Além do lay-off, a Volkswagen mantém cerca de 7.300 trabalhadores no Programa de Proteção ao Emprego do Governo Federal. O acordo está em vigência desde outubro do ano passado e foi renovado por mais seis meses em abril. Para as empresas que comprovarem queda na produtividade, o PPE prevê acordos com redução de até 30% na jornada de trabalho e nos salários durante 12 meses no máximo. Nesse período, o governo federal complementa metade da perda salarial com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Mas o coordenador do Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos alerta que políticas de manutenção de emprego, como o lay-off e PPE, são insuficientes para segurar os trabalhadores nas montadoras. É necessário um conjunto de medidas. É necessário que a economia volte à sua normalidade. É necessário que o governo atue decisivamente para impulsionar um setor importante, como é o setor automotivo na economia. E é fundamental que o setor bancário restabeleça o crédito. Agora nós vamos falar sobre as trabalhadoras. O Coletivo Nacional de Mulheres da CUT realizou um encontro de dois dias para discutir estratégias de luta contra os retrocessos trabalhistas e sociais do governo interino de Michel Temer. O encontro reuniu presidentas estaduais, secretárias e assessoras que atuam com a questão de gênero na Central Única dos Trabalhadores. A ex-ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, extinta pelo governo Temer, lembrou as conquistas dos últimos anos, como a Lei Maria da Penha, o Disque 180 para a denúncia de violência, o atendimento a mulheres estupradas e a pílula do dia seguinte. O ministro da Justiça transforma isso num puxadinho do Ministério da Justiça, que é um departamento, uma diretoria da Polícia Federal. Como se a violência contra as mulheres fosse uma questão só, única e exclusivamente de polícia, não de acolhimento, de prevenção, de atendimento, enfim, de toda uma proposta integral. A Secretária Municipal de Política para Mulheres de São Paulo destaca que há muitas dúvidas em relação à implementação das políticas públicas aprovadas na Conferência Nacional das Mulheres, realizada em maio, com a participação da presidenta Dilma. Como, por exemplo, a instalação de um Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres com repasse financeiro fundo a fundo para os estados e municípios desenvolverem as suas políticas. As sindicalistas também debateram as medidas econômicas que tiram direitos das trabalhadoras. Segundo o estudo apresentado pela economista Marilane Teixeira, a reforma da Previdência apresentada pelo governo Temer, que iguala em 65 anos a idade mínima para a aposentadoria de homens e mulheres, terá um impacto nefasto. As mulheres ingressam no mercado de trabalho de forma muito precoce. Tem muitas interrupções de toda a sua carreira profissional. Elas se afastam do trabalho pela maternidade, se afastam do trabalho por motivos de doença, de familiar. Então, as mulheres não conseguem compor, por exemplo, o que seria o mínimo de idade com o mínimo de contribuição. Toda retirada de direitos, as mulheres, elas são sacrificadas. E aqui a gente deve estabelecer prioridades. A prioridade, o restabelecimento da democracia, o Fora Temer e a organização cada vez mais das mulheres trabalhadoras em busca de manutenção dos seus direitos. Para as mulheres da CUT, a volta da presidenta Dilma é questão de honra. A mulher mais importante do nosso país é atacada por machistas, homofóbicos, homens, brancos, ricos, que detêm o poder no nosso país. Isso é grave. E nós vamos continuar construindo um caminho, que é o caminho da democracia. E diante de tantos retrocessos, não é de surpreender que a maior parte da população esteja contra o governo interino de Michel Temer. O grito Fora Temer ganhou força em todo o país. Uma pesquisa realizada pelo Vox Populi, a pedido da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, mostra que 67% dos brasileiros desaprovam o governo interino que acaba de completar um mês. A pesquisa consultou 2 mil brasileiros em 116 municípios entre os dias 7 e 9 de junho. 34% dos entrevistados disseram que o governo Temer é ruim ou péssimo, 33% regular, 11% consideram ótimo ou bom, 21% não opinaram. A avaliação negativa do desempenho de Temer é maior no Nordeste e no Sudeste. 32% dos brasileiros consultados consideram que Temer é pior do que esperavam, o dobro dos que acham o governo melhor do que esperavam. O cenário para o futuro não é nada animador. Para 52% dos consultados, o desemprego vai aumentar com Temer na presidência. 56% consideram que os programas sociais vão piorar. Entre as medidas que têm feito os brasileiros protestarem contra o governo interino de Michel Temer, está a decisão de enviar para o Congresso, nos próximos dias, um projeto de lei que, se aprovado, vai prejudicar bastante a comunicação pública no nosso país. Temer quer limitar a atuação e os custos da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, e pensem em acabar com a TV Brasil. É importante dizer que a EBC foi criada em 2007 para ser uma alternativa às emissoras comerciais, conforme prevê a Constituição. E o desmonte já começou. 307 programas, muitas horas de programação, seis anos no ar. Hoje é dia 16 de junho e começa agora o último Zósson. Nesta quinta-feira foi ao ar o último programa Zósson, que era produzido pela ONG Criar Brasil e transmitido há seis anos pelas rádios MEC-AM e Roquete Pinto FM. Vários programas de reforço e incentivo à cidadania estão deixando a grade de programação da TV e das rádios. O Zósson, um programa feito por e para jovens, é um dos exemplos. Ele deixa um espaço vazio para os músicos independentes, que era um dos poucos espaços que os músicos independentes têm, pelo menos nas rádios cariocas, para colocar o seu trabalho e vir um tocar ao vivo, que é algo raro no rádio. Deixa vazio um espaço para o jovem no rádio, que são poucos também os programas em que o jovem tem esse espaço para debater livremente coisas que sejam do seu interesse, do interesse da sua vida. Deixa o espaço vazio da comunicação democrática e cidadã. Várias bandas que não têm espaço podem vir aqui divulgar o seu trabalho, mostrar o seu show. E fora isso, o programa também faz um papel super importante, com entrevistas, espaço para debate, opiniões. Com certeza fica um vazio para as pessoas que procuram esse tipo de informação. Os movimentos sociais têm protestado contra o risco para a comunicação pública. A presidência da EBC é alvo de disputa. O presidente da TV Brasil, Ricardo Melo, foi exonerado ilegalmente e só conseguiu retomar ao cargo após eliminar do Supremo Tribunal Federal. Isso, na realidade, simboliza toda uma destruição, uma demolição daquilo que se construiu ao longo dos últimos 13 anos. Isso é uma perda para as comunicações de um país, porque a comunicação pública exerce um papel fundamental para tentar promover o debate, o discurso heterogêneo. A coisa pior que a gente pode ter no sistema de comunicação é o discurso único. Delegacias especializadas na defesa das mulheres existem mais de 100 no estado de São Paulo, mas não funcionam à noite nem nos fins de semana. Em Mato Grosso do Sul, o ataque covarde de fazendeiros a índios caiuá. Estes são alguns dos assuntos que você confere no próximo bloco. Fica aí que o Panorama já volta.